Vem Magalenha Rojão Vem Magalenha Rojão Hoje é um dia de sol Alegria de chocão Eu bebei de verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha do mundão Vem ter ter coração Hoje é um dia de sol Alegria de chocão Eu bebei de verão Calango, lango, calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia Mãe na roça com uma filha Na barriga e outra filha Pra criar Calango, lango, calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia Mãe na roça com uma filha Na barriga e outra filha Pra criar Vem Magalenha Rojão Vem Magalenha Rojão Alegria de chocão Eu bebei de verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha do mundão Vem ter ter coração Hoje é um dia de sol Alegria de chocão Eu bebei de verão Vem Magalenha Rojão Alegria de chocão A grande organização Todos estão olhando Um todo Tudo 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 É fantástico Quando o evento é bom É quando eu me sinto na noite E para o dia de manhã Eu falo com minha esposa sobre o evento Eu falo Eu falo É isso que aconteceu Porque ela quer compartilhar E eu espero que O que você já viu Você também quer compartilhar O que você já quer compartilhar Isso é um trabalho Que você já fez Então, obrigado Os cursos foram fechados durante o Covid-19. Essa foi provavelmente a coisa mais engajada durante o tempo. E eu realmente gostei. E eu estou orgulhoso de todos eles. Isso foi fantástico. O contato social não era tão limitado como se o capoeira não continuasse. Tenho um ator que eu devo matar. Tenho um ator que eu deixo na casa